Ora viva! Era mesmo uma menina destas que eu andava à procura. Fuge do trânsito, poupa algum... O meu amigo faz fiado. Não. Não lhe posso pagar isto em 3 vezes sem juros? Não, não, não. Ai, posso, posso. Quer ver? É que o Unibanco sabe disto. Este é o momento de pagar qualquer compra a partir de 300€ em 3 vezes sem juros caso pague os fracionamentos na totalidade. Cartão 3 complementar e opcional ao clássico TNG 19,7%. Unibanco. Pelo sim, pelo sim. Você vai citar. os